Glória a Jesus, eu quero estar tratando de um assunto muito importante e eu oro para que o Espírito Santo ele venha mover na palavra como ele moveu no louvor também nesta noite o tema que a gente vai estar falando é esse daqui, distanciamento espiritual, porque tem se falado tanto sobre distanciamento social então eu achei bem pertinente a gente tratar desse tema distanciamento espiritual, se você trouxe a tua Bíblia e você queira acompanhar o texto que nós vamos usar como base Evangelho de São Lucas capítulo 22, Evangelho de São Lucas capítulo 22 nós vamos fazer a leitura do versículo 31 até o versículo 33, eu faço questão que você que trouxe a tua Bíblia abra, acompanhe, faça anotação coloque o nome da mensagem aí no cantinho, enquanto você encontra, eu quero lembrar aos nossos jovens que nós estamos tendo um culto muito poderoso aqui nas noites de sábado, na nossa rede jovem, ontem foi maravilhoso, então se você é jovem não fica de fora não, venha participar jovens casais, venham participar conosco todos os sábados às 20 horas, você encontrou Lucas 22 aí, amém? vamos fazer a leitura do versículo 31 ao 33 o texto diz assim Simão, Simão eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça tu pois quando te converteres fortalece os teus irmãos ele porém respondeu Senhor eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte que Deus seja glorificado através da sua palavra vamos orar Pai Santo que maravilha poder estar nesse lugar que maravilha poder celebrar o Senhor com os irmãos que maravilha poder sentir a tua presença como sentimos no louvor mas agora nós estamos todos aqui ó meu Senhor ansiosos em ouvir a tua voz meu Pai fale conosco através da tua palavra Senhor leva o entendimento de cada um desses teus filhos cativa a tua presença Jesus nós não aceitamos nenhum espírito nenhuma entidade maligna Papai de estar atrapalhando os teus filhos de ouvirem a tua palavra nesta noite ó Deus nós repreendemos todo o espírito que muitas vezes trabalha para levar a tua igreja à dispersão para realmente roubar a atenção colocar um sono um esgotamento espiritual nós repreendemos todo o espírito ao contrário nesse lugar declaro Deus a mente e o coração dos teus filhos cativa a tua presença e por fim eu me coloco aqui como servo Papai como instrumento Papai em tuas mãos reconhecendo a minha insignificância mas use a minha vida use os meus lábios Espírito Santo e não deixe eu atrapalhar o Senhor em nada amém muito bem então eu quero falar um pouco sobre esse tema distanciamento espiritual é uma frase que diz assim afastar ou se aproximar de Deus é resultado não de um acontecimento único mas de uma constante caminhada em uma das duas direções eu vou repetir afastar ou se aproximar de Deus é resultado não de um acontecimento único mas de uma constante caminhada em uma das duas direções irmãos é importante nós termos o entendimento de que ninguém se desvia da presença de Deus da noite para o dia o distanciamento espiritual isto é um processo é é gradativo a pessoa ela se afasta de Deus não com um acontecimento único como nós lemos aqui na frase como a gente falou aqui na frase é realmente uma caminhada nessa direção agora é verdade que também a comunhão e a intimidade para com Deus ela não é construída da noite para o dia isso também é gradativo é um processo em provérbios 4 18 está escrito que a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito então como eu disse recentemente aqui mesmo na igreja hoje você não está no mesmo patamar no mesmo estágio espiritual do que você estava há um mês atrás um ano atrás ou você avançou ou você retroagiu ou você está mais próximo de Deus ou você se afastou um pouco da comunhão para com Deus isso é inevitável irmãos é inevitável agora quando eu olho para esse texto que nós lemos aqui como base esse texto revela um dos nossos grandes problemas que é a dificuldade para admitir as nossas fraquezas o homem ele tem uma dificuldade para admitir a sua fraqueza e nesse texto é interessante porque Jesus em dado momento ele chega para Pedro e fala Pedro Simão Pedro olha o próprio Satanás ele pediu para que eu peneirasse você como um trigo mas eu roguei ao pai eu intercedi a seu favor para que a tua fé não desfalecesse e quando você se converter Pedro quando você se converter fortaleça os teus irmãos e aí Pedro com toda a impetulância com toda a arrogância ele olha para Jesus como assim Senhor que negócio é esse de interceder por mim que negócio é esse de se converter faz três anos que eu já estou caminhando com o Senhor que é isso Jesus eu estou pronto para ser preso contigo até mesmo para morrer com o Senhor eu estou pronto eu estou pronto irmãos e aplicando isso nos dias de hoje como isso ainda é real porque hoje não é diferente quando a gente adverte uma pessoa sobre o distanciamento espiritual dizendo querido irmão você tem que se afastar de Jesus eu não te vejo mais nos cultos eu não te vejo mais na igreja sabe eu não te vejo mais na oração a mesma atitude de Pedro é a atitude hoje dos irmãos imagina eu não estou indo mas sabe como que é eu estou muito forte eu estou assim pronto para morrer por Jesus ah não é porque eu não estou indo para a igreja não é porque eu não estou indo na oração não mas eu estou preparado até mesmo para morrer por Jesus agora irmãos esse texto ele nos ensina que o distanciamento espiritual ele começa é exatamente quando nós nos achamos fortes quando a gente faz como Pedro imagina eu sou o cara Jesus três anos e meio Pedro estava caminhando com Jesus o Deus encarnado e quando Jesus fala Pedro quando você se converter quer dizer Pedro não era convertido e há muitas pessoas que estão dentro das igrejas há anos e ainda não são genuinamente convertidos ainda não tiveram a experiência do novo nascimento esses dias eu estava vindo aqui orar na manhã e o Espírito Santo um pouco antes de chegar naquela porta ele falou meu filho interceda para que as pessoas tenham um encontro verdadeiro comigo e Jesus fala Pedro são três anos que você está caminhando comigo mas quando você se converter não eu já sou convertido então esse é o ponto inicial para o distanciamento espiritual acharmos que nós somos muito fortes porque que eu não venho terça-feira ah eu eu sei que ora por libertação eu não preciso mais de libertação eu estou liberto ah eu sei que ora por fortalecimento espiritual não eu já estou forte eu não preciso ah porque que não vem no cu do ensino ah é porque eu já sei muito Bíblia eu não preciso mais aprender esse é um grande problema irmãos e eu quero usar esse capítulo de número 22 de Lucas para a gente aprender com Pedro alguns passos que levou Pedro a negar a Jesus nós vamos aprender para que nós não não tenhamos essa mesma amarga experiência porque isso gente é de uma maneira muito sutil é gradativa a gente não percebe o distanciamento espiritual você não percebe você não percebe você não percebe e eu quero juntamente com você aprender aqui com essa história de Pedro alguns passos que levaram esse grande homem de Deus a negar Jesus a negar Jesus e o primeiro passo é este sono espiritual irmãos apatia espiritual é o primeiro passo do distanciamento espiritual nós vamos acompanhar os textos que seguem esse texto que nós lemos como base e vamos aprender alguns pontos fracos né que levaram Pedro a decadência espiritual a queda espiritual ao retrocesso espiritual ao distanciamento espiritual Lucas 22 39 40 diz assim e depois vamos ler o 45 e o 46 como de costume Jesus ele foi para o monte das oliveiras logo depois de ter dito aquilo para Pedro Jesus foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos o seguiram chegando ao lugar ele lhes disse orem para que vocês não caem em tentação quando se levantou da oração versículo 45 e voltou aos discípulos encontrou-os dormindo dominados pela tristeza por que estão dormindo perguntou-lhe Jesus levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação você vê irmãos que interessante há pouco Pedro tinha dito para Jesus Senhor eu estou pronto até mesmo para morrer pelo Senhor se for necessário agora Pedro ele já não estava conseguindo orar uma hora com Jesus Mateus relatando esse texto acho que no capítulo 26 Jesus fala poxa vocês não conseguem orar uma hora comigo alguém que estava dizendo que estava pronto até mesmo para morrer por Cristo e há uma frase que eu acho essa frase muito interessante e ela diz assim que um homem que tenta orar ele descobre a que distância se encontra de Deus eu vou repetir o homem que tenta orar ele descobre a que distância se encontra de Deus então é é uma maneira muito fácil para você avaliar não a vida dos outros mas a sua vida não para mim avaliar os outros mas a minha se quando eu começo a orar eu não consigo orar 20 minutos 30 minutos e acabo o meu repertório de palavra eu começo a me dispersar eu já fico desinquieto é porque eu estou muito longe de Jesus e quanto menos você consegue orar significa dizer que mais distante de Jesus você está agora veja bem Pedro ele tinha dito Jesus eu estou pronto para morrer pelo Senhor mas ele não conseguia orar uma hora que Jesus falou olha orem e não é nem para mim é para vocês mesmo para que vocês não caia em tentação porque o Espírito está pronto mas a carne é fraca e é interessante que hoje irmãos não é diferente como essa palavra é para os nossos dias porque tem muitas pessoas que olham para nós e falam pastor eu não estou indo para a igreja sabe como que é mas eu estou orando pastor eu estou lendo a bíblia pastor eu não perco um culto online quando na verdade não é assim muitos estão como Pedro dormindo espiritualmente estão batendo no peito dizendo não se eu precisar morrer eu morro por Jesus mas não consegue ter uma vida de comunhão com Jesus nem uma hora e tem um texto onde o apóstolo Paulo adverte a igreja esses textos que nós vamos ler esse mais alguns adiante gente não é o apóstolo Paulo falando para ímpio para pecador para incrédulo era Paulo falando para a igreja e em Efésios 5 17 ele diz assim por isso diz desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá e Cristo te iluminará desperta ó tu que dormes irmãos eu acredito que Deus está nos chamando para um despertamento espiritual nesses últimos dias Deus está querendo abrir os nossos olhos porque nós estamos fazendo não apenas um distanciamento social mas um distanciamento espiritual e muitos não estão percebendo muitos não estão percebendo esse foi o primeiro passo que levou Pedro a um distanciamento espiritual a uma decadência espiritual o esfriamento a o sono a apatia espiritual o segundo passo o segundo passo olha só distanciamento espiritual propriamente dito primeiro o apóstolo Pedro ele não consegue orar uma hora com Jesus alguém que tinha batido no peito e dito eu estou pronto para morrer a morrer pelo senhor agora irmãos a gente vê que Pedro ele começa se afastar de Jesus e tem muita gente que não está fazendo um isolamento social está fazendo um afastamento um distanciamento espiritual desculpa muitos não estão fazendo distanciamento social estão fazendo distanciamento espiritual esse texto de Lucas 22 54 explica isto olha que triste então prendendo Jesus o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote e Pedro fazia o que? a igreja seguia-o de longe então vamos recapitular Jesus primeiro primeiro Jesus repreende Pedro adverte Pedro Pedro diabo pediu Satanás pediu para te peneirar intercedir por você para que a tua fé não desfalecesse você precisa se converter para você fortalecer os seus irmãos ele bate no peito e diz que é isso Senhor eu estou pronto até mesmo para morrer pelo Senhor depois então vamos para o jardim do Getseman Pedro orar daqui a pouco o camarada estava dormindo espiritualmente dormindo na comunhão dormindo na oração e agora a Bíblia fala que Pedro já estava seguindo Jesus de longe vê como que é um processo ver irmãos como isto é gradativo infelizmente o problema é que a gente não percebe a gente não admite a gente acaba não admitindo muitos quando a gente vai dar uma palavra mesmo com amor e com carinho dizendo meu irmão você está se distanciando de Jesus da igreja bate no peito imagina estou mais forte como nunca mas essa não é a realidade há outro texto onde o apóstolo Paulo também está escrevendo para a igreja Colossenses 1,23 e ele diz assim se é olha só Paulo está dizendo olha se realmente se realmente se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvisteis e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu Paulo me tornei ministro gente isso é preocupante o apóstolo Paulo está dizendo assim olha se é que realmente vocês estão permanecendo na fé se é que realmente vocês estão alicerçados fundamentados na fé se é que vocês não estão deixando a esperança olha se afastando da esperança do evangelho e quantas pessoas irmãos eu repito com muito amor e carinho estão simplesmente se afastando da esperança do evangelho tem gente que fala não é porque eu não estou indo para a igreja que eu estou me afastando de Jesus mas quando você vai conversar com a pessoa e quando a pessoa é franca ela fala realmente eu não estou percebendo mas eu estou longe eu estou longe é o que aconteceu com Pedro primeiro uma apatia espiritual um sono espiritual não conseguir orar agora a Bíblia fala Pedro já estava seguindo Jesus de longe Pedro estava orando com Jesus mas não conseguia orar daqui a pouco chegam os soldados do templo para buscar Jesus para crucificar e agora Pedro ele começa já a seguir a Jesus de longe ele disse que morreria por Jesus se fosse necessário mas ele já estava seguindo Jesus de longe ele já estava se distanciando mais e mais de Jesus e aqui nós temos um terceiro passo que levou Pedro a esse distanciamento a essa decadência espiritual comunhão com os incrédulos comunhão com aquelas pessoas que não seguiam a Jesus Lucas 22 versículo 55 diz assim e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram Pedro tomou lugar entre eles irmãos eu repito você vê como que é um processo como que é gradativo essa questão de distanciamento espiritual de decadência espiritual primeiro o camarada se acha forte bate no peito e fala Jesus o senhor deve ter errado o vaso eu estou eu estou pronto para morrer até mesmo pelo senhor daqui a pouco o camarada já não estava orando ele não estava nem tendo mais comunhão com Jesus não conseguia orar daqui a pouco ele estava seguindo Jesus de longe e agora ele está sentado com ímpios irmão com todo o respeito tem muita gente assim tem muita gente que para vir na igreja eu tenho medo pastor eu estou fazendo distanciamento social pastor eu não posso eu não posso eu estou na quarentena eu estou na quarentena e eu não estou aqui falando da pessoa que de fato ela tem que ficar em casa porque faz parte de fato do grupo de risco mas é aquela pessoa piedosa que a cada culto está ligada eu não estou falando dessa pessoa que as vezes está gripada está com suspeita ela tem que realmente fazer um isolamento sério mas eu estou falando muitos irmãos que usam o distanciamento social como desculpa para não estar aqui na igreja você imagina quantas pessoas poderiam estar aqui que tem saúde que não fazem parte do risco ah mas eu tenho eu ainda tenho medo só que é o seguinte irmão eu desafio você a pegar e chamar uma pessoa dessa para fazer um churrasco na tua casa e falar meu querido olha estou fazendo um churrasco aqui minha família você traz a sua e mais duas famílias aqui da igreja vamos fazer um churrasquinho eu duvido que ele não vai eu duvido que ele vai falar para você assim imagina eu estou fazendo isolamento distanciamento social eu digo mais até se uma pessoa que não conhece Jesus chamar ele eu tenho certeza que ele vai porque tem acontecido isso a pessoa ela não vem na igreja presencialmente porque eu tenho medo sabe distanciamento social só que tem um monte de gente na família faz festa e está todo mundo ali mas aí não tem nenhum problema sabe eu disse algo aqui pela manhã irmãos eu respeito eu respeito quem tem medo mas eu admiro quem tem fé porque hoje eu vejo que um vírus ele consegue nos distanciar de Jesus se vivêssemos logo depois ali da igreja primitiva onde cristãos eram jogados para os leões em arenas eram queimados vivos irmãos nós negaríamos Jesus por muito menos e isso é preocupante porque você vê o apóstolo Pedro ele começou batendo no peito e dizendo Jesus eu estou pronto até mesmo a morrer pelo Senhor agora está escrito Pedro tomou lugar com os ímpios com os pecadores e eu quero que você entenda e talvez você está me ouvindo pela internet e eu não estou aqui dizendo irmãos que é errado você ter comunhão com as pessoas que não conhecem a Jesus são almas preciosas que necessitam ser alcançadas agora a Bíblia me ensina no capítulo 5 de Efésios que eu não tenho que me associar com as pessoas que ainda não confessam a mesma fé eu preciso ganhar elas para Jesus eu preciso amá-las mas aqui a questão é a seguinte o camarada ele se distanciou tanto de Jesus que ele já estava sentado com a multidão que tinha ido buscar Jesus para crucificar e ele nem percebeu porque isso é gradativo porque tem muita gente que está dentro da igreja mas ainda tem mais prazer em ter comunhão com as pessoas lá fora do que aqui dentro da igreja tem gente que ele não sente falta de estar num ambiente gostoso como este adorando com os irmãos ele não sente falta mas ele sente falta de estar muitas vezes com um amigo de trabalho que não professa a mesma fé que até zomba de Jesus mas aí se essa pessoa chamar para fazer um churrasco uma festa não vou colocar máscara dá para nós participarmos sem problema e olha irmãos esse salmos que é um salmos conhecido salmo primeiro ele diz o seguinte bem-aventurado o homem que não manda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores eu não vou ler o resto dos salmos mas é um salmos muito bonito que fala que mas é bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor nela medita de dia e de noite ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água que dá fruto mas olhando para esse versículo eu acho interessante porque você vê que o salmista ele fala de um processo primeiro a pessoa começa a andar no conselho do ímpio ela anda no conselho ela não parou ela não se deteve ela anda eu disse aqui pela manhã que alguns irmãos não foi um ou outro que quando a gente reabriu a igreja o patrão a patroa falou se você for para a igreja você não vem trabalhar eu despeço você irmãos se sou eu eu falo meu querido eu vou adorar o Senhor Jesus fique à vontade amo o que eu faço te respeito eu te honro mas eu vou adorar o Senhor Jesus agora tem gente que não isso é um absurdo é um absurdo olha eu vou falar uma coisa para você a gente fechou a igreja aquele tempo por conta de determinação inclusive de recomendação do prefeito e quando foi para reabrir antes eu tinha falado no programa de rádio quando voltou acho que para faixa laranja alguma coisa assim e que nós retomamos o prefeito ele fez um vídeo e falou não, não existe nenhuma proibição vocês podem funcionar desde que obedeça as determinações da saúde distanciamento álcool em gel todas as medidas e o que a gente tem procurado fazer mas naquele tempo eu falei olha para mim fechar a igreja para nós fecharmos a igreja irmãos só se houvesse um decreto porque a gente não ia pautar as nossas decisões baseadas em outras igrejas maiores ah vamos fechar porque a gente respeita a decisão de cada um cada um cuida do teu rebanho mas uma coisa é você falar não eu vou fechar porque eu acho melhor agora outra coisa é pastor fechar a igreja ainda criticar quem abre chamar de irresponsável enquanto tem autoridades que são ímpias que nem conhecem Jesus como foi o áudio que a gente recebeu de autoridade que falou não precisa realmente abrir para passar fé para esse povo esperança para esse povo faça tudo certinho bonitinho então eu tenho dito irmãos para fechar a igreja para fechar a igreja só se houver um decreto não precisa nem ser decreto não precisa nem ser decreto se houver uma pandemia se o negócio ficar pegando muito e a autoridade da cidade fala olha estamos recomendando que a igreja se feche nós somos o primeiro a fechar porque nós queremos ir lá pelo nosso povo só que irmãos eu quero dizer para você algo as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Jesus enquanto estiver servindo aqui essa igreja não fecha essa igreja não fecha eu respeito quem quiser fechar fecha não importa se eu tenho que chegar aqui e fazer o culto para cinco pessoas agora eu repito se houver uma determinação a gente está orando para que isso passe não precisa nem ser decreto uma recomendação oficial olha recomendamos para que cesse os cultos nós somos o primeiro porque nós zelamos sim mas eu não olha irmãos uma coisa que me deixa muito triste é ver pessoas que estão dentro das igrejas os evangélicos que criticam irmãos que estão indo para a igreja que criticam pastores que abrem a igreja eu falo meu Deus aonde é que nós chegamos onde nós estamos chegando mas porquê porque é um processo primeiro anda no conselho do ímpio ele não anda no conselho do irmão ele anda no conselho do ímpio depois ele faz o que? ele se assenta olha só desculpa depois ele se detém ele para ali com o ímpio como Pedro fez daqui a pouco ele está assentado como Pedro tomou lugar entre eles é um processo irmãos é um processo a gente não percebe a gente não percebe essa é a verdade e o quarto passo que levou o apóstolo Pedro a esse distanciamento espiritual é triste falar isso né mas olha só abandono da fé abandono da fé apostasia da fé vamos ler o texto vamos ler o texto Lucas capítulo 22 versículo 56 e o versículo 57 diz assim então Pedro está ali Jesus ele é levado para Anás e para Caifás para ser julgado e agora Pedro está ali junto com os ímpios sentado na fogueira esperando o que vai acontecer e o versículo 56 diz assim uma criada ele o viu viu Pedro sentado ali à luz do fogo olhou fixamente para ele e disse este homem estava com ele mas Pedro fez o que igreja negou Pedro negou mulher eu não o conheço olha o versículo 59 até o 62 cerca de uma hora mais tarde outro afirmou certamente que esse homem estava com ele porque ele também é galileu Pedro respondeu homem eu não sei do que você está falando falava ele ainda quando o galo cantou o senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro então Pedro se lembrou da palavra que o senhor lhe tinha dito antes que o galo cante hoje você me negará três vezes versículo 62 saindo dali ele chorou amargamente gente é muito triste eu não sei como você consegue ler meditar nessas escrituras mas é muito triste o Mateus ele escreve lá no capítulo 26 sobre a Pedro negando Jesus no versículo 74 Mateus fala que simplesmente Pedro ele praguejou Jesus amaldiçoou é muito triste agora é interessante alguém aonde Jesus advertiu Pedro Pedro cuidado o diabo pediu pra mim te peneirar pra mim te separar porque você não está pronto mas eu orei por você Pedro quando você fortalecer a sua fé eu orei pra você pra você não desfalecer na tua fé mas quando você se converter Pedro fortaleça os teus irmãos que que é isso Jesus que é isso o senhor está esquecendo que eu sou Pedro porque a gente assim não é nós nos achamos eu sou Pedro Jesus eu sou aquele camarada lá que que revelou quem realmente o senhor era o Cristo filho de Deus eu estou pronto pra morrer pelo senhor daqui algumas horas ele não conseguia orar uma única hora com Jesus daqui a pouco ele estava seguindo Jesus de longe daqui a pouco ele estava sentado com os ímpios na fogueira agora a bíblia fala que Pedro simplesmente está negando praguejando Jesus isso é muito é muito triste mas é uma realidade do distanciamento espiritual e muitos estão assim dentro da igreja não eu estou pronto pra morrer até mesmo pra morrer por Jesus mas tem medo de um vírus um vírus está paralisando a igreja de Jesus um vírus e com todo o respeito às vezes eu vejo líderes espirituais que não abram a igreja e consegue postar foto em redes sociais com um monte de gente fazendo outras atividades aí fora eu olho praquilo eu falo Senhor é o fim do mundo e eu não estou julgando ninguém todas as pessoas pastores são preciosas eu falo as nossas atitudes é muito triste é muito triste o que está acontecendo distanciamento espiritual e a igreja ela está cega ela está tão insensível que não consegue perceber que já não tem mais prazer muitos irmãos não vem mais pra igreja por conta de isolamento não é porque fazem parte do grupo de risco é porque estão frios mesmo é porque não tem prazer mesmo agora quando eu olho pra Pedro pelo menos a Bíblia fala ele chorou amargamente pelo menos Pedro se arrependeu ele não terminou como Judas Iscariotes agora eu quero encerrar essa reflexão lendo pra vocês esse texto que Paulo também está escrevendo para uma igreja primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10 o versículo 12 diz assim aquele pois que pensa estar em pé cuide para que não gente gente Jesus não está falando pra ímpio Pedro desculpa Paulo desculpa não está falando pra ímpio Paulo não está falando pra pecador Paulo está falando para a igreja aquele pois que pensa não é aquele que está em pé é aquele que pensa estar de pé em pé cuide para que não caia agora olha o versículo 13 não vos sobreveio tentação que não fosse o que? humana não é nem diabólica ah o diabo tem me tentado irmão muitas vezes o diabo não sabe fazer mais nada é a própria igreja que está se esfriando é o próprio homem que está se esfriando não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é o que? igreja fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá o que? livramento de sorte que a possais suportar irmãos uma das coisas que eu mais me entristeço se existe ira santa eu fico irado eu tenho uma ira santa quando eu vejo um cristão que está na igreja há 3, 5, 10 anos e vive falando ah sabe como que é eu estou muito cansado eu estou cansada é que eu estou desanimado é que eu estou desanimado sabe eu estou meio fraco eu estou fraco eu estou frio espiritualmente meu irmão vamos lá será que esse Deus fiel ele mudou? porque está escrito ali que ele não permitirá que seja estentado além das vossas forças o nosso problema é que nós temos nos afastado de Deus e Deus é a nossa força Deus é a nossa rocha Deus é a nossa fortaleza a nossa fortaleza Deus é o nosso descanso Deus é o que a gente precisa para estarmos sustentados então a gente se afasta de Deus e ficamos aí com esse tipo de conversa eu estou fraco acho que glorifica a Deus estou muito desanimado eu estou muito frio isto glorifica apenas o diabo é porque tudo que o diabo quer ouvir é isto da igreja gente tem muitas pessoas que ainda não discerniu o que o diabo está tentando fazer por detrás dessa pandemia ele quer dispersar o rebanho de Jesus tem pastor dizendo olha muitos nunca mais vão voltar para a igreja e irmãos é triste é triste mas a gente já tem cristão até está aqui falando olha estou desanimado para voltar é muito triste é muito triste por quê? porque estão se distanciando de Deus eu gostaria irmãos que você nesse momento reclinasse a tua cabeça sentadinho mesmo como você está não 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 nem não o